Participe da Jornada do Empreendedor Autônomo, uma iniciativa digital criada pelo Sebrae para tirar as suas dúvidas e oferecer aquele empurrãozinho que faltava para suas ideias saírem do papel e o seu negócio decolar. São oito módulos gratuitos que você vai receber dicas preciosas dos nossos consultores. Vamos falar das características essenciais para ser um bom empreendedor e também como criar melhores oportunidades de negócios e melhores produtos de serviço. Além disso, tópicos importantes como etapas para formalizar o seu trabalho como MEI, planejamento de objetivos para o seu negócio e como alcançar o sucesso, também estão entre os assuntos abordados. Tudo isso com uma linguagem simples e descomplicada. Se você já estava querendo começar a empreender e deseja fazer tudo certinho para começar a trabalhar, crescer, se formalizar, a hora é agora! Tchau! Tchau!